Oi, oi gente! No vídeo de hoje vocês já devem ter visto aí no título, porque vocês são bem dos ligeiros. O negócio é o seguinte, antes de tudo, se inscreva no canal, curta, quero muito like nesse vídeo, comenta e me segue lá no meu Instagram, que é brunamelo, que vai estar passando por algum lugar aqui da tela. Feito isso, vocês podem vir comigo, tá bom? Também. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer, eu vou mostrar, como eu faço a minha pele pra maquiagem com produtos baratinhos. Na verdade, todos os produtos que eu tenho são baratinhos. O único produto que, ó, considerável caro, não, considerado muito caro, é a minha base da PEC, que eu fiz questão de derrubar, gente, eu chorei, tô sofrendo até hoje, que eu sempre uso, que eu gosto muito da cobertura dela, que é bem levinha, e a minha base da Boticário. Elas duas são as que eu considero caras, mas eu não vou usar as duas hoje, porque hoje vai ser produtos baratinhos. Eu vou pôr ela aqui, sem derrubar, porque tá linda aqui atrás, né? Eu vou usar a base da Ruby Rose, essa linha nova deles, que se vocês quiserem eu faço resenha dela, explicando melhor e mostrando. Depois disso, os produtos que vai ser mais carinhos aqui que eu tenho é o meu iluminador, que sério, gente, eu não troco. É esse daqui, se eu não me engano, é Guilherme Nogueira, o nome. Ele é maravilhoso, tá sendo o meu queridinho, e eu levei ele pra praia e ele rachou do lado. Também sofri por três dias. Mas feito isso, gente, eu vou estalar meu dedinho aqui, e vou aparecer com o meu negocinho na cabeça. Feito isso, gente, estou aqui com o meu lá cheio de pelo. Eu já tô com a minha sobrancelha feita, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou usar, pra limpar a minha pele, que antes de tudo é muito importante, eu vou usar o demaquilante bifásico da Make B. Bruna, mas é produto caro? Não, gente, não é produto caro, porque eu peguei a amostrinha grátis. Eu falei pra vocês lá no meu Instagram, então se você não me segue, você tem que me seguir no Instagram. Ó, ele é a base de óleo, né, porque ele é bifásico. Esse daqui, ó. Eu estou testando ele, na verdade, hoje é a primeira vez que eu vou usar. Estou testando. Vou usar com o meu algodãozinho, porque é sempre bom estar com a pele limpinha. Vamos pôr um pouquinho. Bem pouquinho, né, gente? Mais ou menos, sabe? Vou passar por todo o meu rosto, menos a minha sobrancelha. E como eu disse pra vocês, eu já fiz ela. Ah, se vocês quiserem que eu faça uma resenhinha falando sobre... Sobre esse demaquilante, comenta aí que como eu estou com a amostrinha, estou usando, posso falar mais pra vocês. Até porque se valer a pena, eu mesmo vou comprar. Porque eu estou sem demaquilante. Ó, minha pele está até que bem limpinha. Agora, gente, eu vou passar o meu hidratante soft da Nivea. Eu sempre uso e sempre mostro lá no Instagram pra vocês. Porque, gente, não adianta ter maquiagem top, produtos top, e a sua pele tá toda cagada, né? Porque vai aparecer, não vai ficar uma cobertura. E como eu uso muito a cobertura leve, eu cuido bastante. Ou pelo menos tento. Vou passar com o meu pincelzinho, normal. Feito isso, enquanto seca, eu vou falar pra vocês do meu prime, que também é baratinho, da Ruby Rose. Gente, é outra coisa que eu não troco por nada. Ele tá acabando, eu não sei onde eu vou achar pra comprar. Eu vou comprar no Mercado Livre, no AliExpress. Não vou falar não, porque eles não estão patrocinando. Vou comprar em qualquer outro lugar, mas necessito. Mas se caso você é de alguma marca e quiser me enviar, eu estou aqui, né? Bem vindo, esperando. Vou usar com o mesmo pincelzinho, gente. Eu passo bastante nessa área, porque é a área que eu percebo que mais craquela no meu rosto. Na testa eu não tenho problema nenhum. Deixa eu levantar meu oirinho. Feito isso, gente. Eu vou pra corretinha. Todo mundo sabe, eu já falei várias vezes aqui, que eu tenho um mega problema, que são as minhas olheiras. Foca nas minhas olheiras. Focou? Sofrida. Vou mostrar pra vocês, bem aqui de pertinho. Eu vou usar o corretivo novo... É novo, não. É novo, porque tá fechado. Eu vou usar o corretivo roxo, da Ruby Rose, que é esse daqui. Vou abrir ele. Ele sempre explode, eu sempre assusto. E vou passar. Um gringinho, tá, gente? Porque senão eu já vou cagar no que já é cagado. E, ah, eu não gosto de passar muito em cima do meu olho, mesmo ele sendo roxinho. Como eu uso bastante sombra nude, eu gosto do resultado. Eu vim com essa esponjinha, porque é a que eu quero até agora. que eu tô sem dinheiro pra comprar. Então vamos usar essa. Eu vou espalhar por todo o meu olho, a parte de baixo, tá? Tô olhando um pouco pra baixo, que eu tô no espelhinho aqui. Parece que eu apanhei, piorou a situação e cagou, mas não, tudo tem a solução. Eu vou usar meu corretivo aquarela, da Natura, que é esse daqui. Que, na verdade, eu vou usar ele só pra fazer graça, porque ele tá bem no finzinho. Vocês vão ver que eu vou passar o pincel e nem sai corretivo direito, tá sofrido aqui. Só que é o único corretivo que eu tenho aqui de alta cobertura. E eu acho que ele é aqui uns 17 reais. O pessoal fala bastante da Tract, eu quero muito testar. Quando eu quero sair, não sai tudo isso. Vou usar um outro que tá aqui mega espremido, que é da Ruby Rose, o L2. Que é da mesma linha daquele roxinho. Corretivo, gente, é uma coisa que eu não abro mão e não uso pouco. Como eu tenho os pelinhos da sobrancelha que tá mais aparente, eu puxo ele pra cima pra tampar. E sempre, gente, eu vou puxando pra fora o corretivo. Eu aplico bem nessa parte de dentro, que é onde eu percebo que as minhas orelhas são mais, né? Cheguei. Feito isso, eu vou passar a base no meu rosto. E se caso eu precisar, no caso de vocês, se não precisar, vocês vão precisar passar o corretivo de novo. Vou passar a minha base nova da Ruby, que é café com leite a cor dela, tá? Vou espalhar com o meu pincelzinho. Uma coisinha que eu tenho bonita. Eu coloco soro fisiológico e quando eu vejo que a base tá secando, eu vou e espirro pra ficar mais úmido o rosto. Porque às vezes a base é muito mate. agora eu venho com a esponjinha e vou tirando essa marca de pincel do meu rosto com batidinhas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai puxar. Me puxilique. Eu tenho muito cabelinho na testa e junto com a base parece que tá sujo. Sempre passo no pescoço pra não ficar aquele efeito máscara. E aqui, nesse caso, vocês podem usar a roupa aberta. Ó, no meu caso, eu gosto de corretivo, então eu vou passar de novo o aquarelo. Até porque ele vai dar uma iluminação. Gente, eu não uso contorno com líquido, tá? Eu uso contorno em pó. Pronto, gente. Feito isso, estou com a base corretivo e eu vou fazer o quê? Eu venho com o meu pó translúcido e cardido com a tampa toda ferrada. Que é esse daqui. Ele é da Luiz Dense Estudo HD Studio. Só que eu misturei ele com um pó translúcido banana. Então ele não é totalmente branco, ele é com um negócio assim. Meu soro fisiológico, se você tiver água termal, vocês podem estar utilizando. Eu vou usar o soro fisiológico porque eu paguei seis reais num tubo desse tamanho. Ele faz uns milhinhos. Uma olhadinha. Aí eu pego meu negocinho e faço assim. E como eu vou fazer o contorno, eu vou fazer toda nessa linha aqui de baixo. Vou aproveitar que essa parte craquela bastante no meu rosto e vou passar nela. Se o seu bigodinho soar, você também pode passar. Vai levantar um pó. Feito isso, o pó voando pra todo lado. Tô bem cagada. Muitos vão aproveitar e tirar print pra me zoar depois, né? Mas eu vou vir com o contorno. Só que, deixa eu explicar. Eu passei o pó translúcido aqui, que a hora que eu vou fazer o meu contorno, se caso acontecer do pó passar, ele não vai descer porque o translúcido não deixa descer. Então se eu fosse fazer o meu olho, essa seria a hora que eu iria fazer o meu olho. Apesar de eu gostar de fazer antes da base. Eu iria fazer agora porque se a sombra cair depois eu limpo o pó translúcido não deixa pigmentar. Vou usar essa cor aqui, gente. Tem gente que gosta mais forte, eu gosto mais clarinho. Eu faço assim, ó. Eu pego, atendo, bato sempre aqui em cima e venho. Tá vendo que a pontinha dele é assim? Eu faço isso aqui. Um, dois. E eu vou pondo conforme eu quero a cor. Tá vendo que ficou bem marcado? Agora eu limpo um pouco o pincel. Dou uma esfumadinha e agora eu vou pegar um pouquinho e vou passar aqui. Tá vendo essa voltinha? E faço assim. Por que eu faço isso? A pessoa que me vê de lado não vai ver o meu contorno, só aquele risco. Vai ver um... e agora eu vou esfumar bem. Porque pra mim está bem marcado. Vou fazer do outro lado. Gente, feito isso, eu não gosto muito do meu papinho. Eu vou usar aquele tom mais claro e vou fazer assim pra meu papinho aparecer e vou passar nele. E aí um pequeno papo. Depois eu levanto e vou dando a forma aqui. Pronto. Escondendo o papinho. Agora eu vou passar um pouquinho na minha testa, só que eu vou dar uma apertadinha no meu pincel. Ah, esse pincel aqui, ó, pincel kabuki angular. Se alguém precisar, o meu é da Macri Lama. Eu passo bem rente. Na verdade, eu gosto de passar isso assim, porque eu tenho aquela sensação que às vezes a base no cabelo fica aquele risco. Pra não correr isso, eu esfumo. Fiz isso. Agora eu vou vir com o blush. E não vou tirar nada. Eu tenho esse pincelzinho aqui todo enfeitado, gente, então eu não sei o nome. Ele é mais achatadinho. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Ele é mais achatadinho. E eu vou usar o meu blush Mosaico da Luizense. que é esse daqui. Porém, eu só uso essa corzinha aqui, ó. Bato sempre na tampinha. Vou fazer um risco aqui em cima. E vou passar aqui um pouquinho acima do meu contorno. E sempre dando aquela esfumada. Porque eu odeio as coisas marcadas. agora eu vou pegar o meu pincel para pó e vou com esse próprio pó que tá no meu rosto eu vou espalhar ele sem precisar pegar mais. Vou subindo ele, ó. sempre segurando para cima do pincel que vai deixar a sua mão mais leve. Ó, gente, não fica muito marcado. Um monte de medo de sair com isso aqui. Às vezes eu até passo um pouquinho mais porque por conta de ter medo de marcar às vezes fica muito leve. aí agora eu vou passar o iluminador. Eu vou espirrar o meu soro fisiológico nesse pincel que ele também é da Macremão mas é de um joguinho e eu não sei o nome. Ele é assim. Encharga o pincel ouviu com o meu iluminador. Esse iluminador, gente, eu paguei R$60,00 nele. Eu considero mais carinho comparado aos outros que eu tenho. Tá vendo que ele é bem marcadão mas depois eu resolvi. E eu passo no lugar onde eu passei o meu contorno também. Ó, tá vendo que ele tá bem marcadinho. Eu vou passar em cima da pontinha do meu nariz vou dar uma limpadinha e, gente, eu passo no arco aqui da boca no arco do coração sei lá se é assim que fala só que eu tomo muito cuidado pra não dar a impressão que o busto tá suado. Então eu passo com o dedo. Eu vou pegar bem pouquinho e passo mais na boca do que no bigode. Meu narizinho tá me viando. Ó. E agora eu vou espumar esse pincel. Vou limpar esse pincel aí eu sempre fico com uma toalhinha na mesa porque depois você pega a mania de você passar a maquiagem e ir limpando na toalhinha e no pincel pra usar depois é mais assim bom. Então, bota aqui, bota aqui e vou não dar mais esfumada que isso, né? Marcou pra caramba, amiga. Pessoal, isso é o que eu faço na minha pele. Acabou, não mexo mais nada. É assim que eu preparo a minha pele. Mas agora eu vou aparecer bonitinho aqui pra vocês, passar um rimeuzinho, né? Pra ficar melhor. Calma aí. Bom. Então, gente, o resultado foi esse. Eu colhei os cílios que deve estar todo mundo torto ainda porque eu estou treinando, gente, colocar cílios. Não tenho muito costume. confesso que quando eu vou sair sai com o meu natural. Eu estou treinando. Se um dia eu aprender a colocar bem, eu faço um vídeo mostrando pra vocês como que eu coloco porque é o negocinho difícil. Então é isso, gente. O resultado foi esse de como eu preparo a minha pele. Não tem muito segredo. Espero muito que tenha ajudado vocês que, né, tem um pouco de dificuldade ou pelo menos agora vão saber seguir o passo a passo. É isso, gente. Se você vai tentar fazer ou se você costuma, deixa o seu like, compartilha pros seus amigos. Aquela sua amiga que não sabe ainda se maquiar. Você tá querendo dar uma dica? Compartilha pra ela o vídeo. Eu vou ficar mega feliz. Não esquece de se inscrever no canal, gente. É muito importante. Me ajuda pra caramba. Não esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, gente. Meu Instagram vai estar passando aqui na tela. Brunamelo.f Estou 24 horas por lá. Vocês me mandam mensagem, me dão sugestão de vídeo. Eu vejo tudo por lá. Então corre lá me seguir, me acompanhar por lá. Que eu também vou ficar muito feliz. Feito isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho